Como foi isso? Quanto tempo que o senhor ainda chegou a ficar noivo, namorando e noivado? Uns 4, 5 anos? Não? Não, 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 não. Tudo aconteceu entre 1983, mais ou menos, mais ou menos no meio do curso. Depois, até o final, tudo já estava encaminhado para... Foi rápido. Foi rápido. Após a formatura, já o emprego e pensar no casamento, etc. Mas aí, nosso senhor interrompeu e disse, não, não é isso que eu quero para você, não. Como que chegou essa interrupção? Nosso senhor tem coisas misteriosas na nossa vida. Ele, às vezes, e isso é que é bonito, nosso senhor é claro, mas nem sempre ele é tão claro. E a vocação vai surgindo de uma maneira que a gente nem imagina. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é esse senhor no caminho para Damasco? Algo que ele não esperava, algo que ele não imaginava. No começo, interrogações. Nossa senhora, a primeira vez que ela fala na Bíblia é para apresentar uma interrogação. Como se fará isto? Se eu não conheço homem algum. Quem é esse senhor? Diz o apóstolo Paulo. Senhor, o que queres? Diz Samuel, dentre tantos outros. No começo, muitas interrogações, o que é que está acontecendo, mas eu já estou bastante encaminhado, sei aquilo que eu quero. E a atração de nosso senhor Jesus Cristo, João 12, 32, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Essa atração, ela é, no meu caso, como eu creio no caso de tantos, chamados para viver a santidade, seja no laicato, seja na vida religiosa, seja no sacerdócio, nos termos de Jeremias capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tu falaste mais alto e eu me rendi, diz o profeta Jeremias. A vocação eu fui descobrindo porque a atração que ele exerceu para mim foi tanta que eu não conseguia ver em nenhuma outra realidade alguém que satisfizesse, que realizasse, que enchesse o meu tempo, que desse sentido à minha vida, senão o Senhor. E esse é um dos sinais do sacerdócio ministerial. Ele, ele e somente ele. Tive a ajuda de um diretor espiritual, que contribuiu para que eu discernisse de fato se era isso, aquilo que o Senhor estava pedindo para mim, até que adquirindo a consciência, tendo certeza moral, que sempre admite possibilidade de erro, é isso que ele quer para mim. Então, agora, nada de curso, nada de namoro, nada de noivado, nada de matrimônio, renunciar a tudo, abdicar tudo e seguir o Senhor na vida sacerdotal. Houve algum momento, encontro específico, uma missa ou para que despertasse isso dentro do Senhor? Não, eu era um católico de missa, de missa dominical, às vezes eu ia alguns dias da semana, se não ia todos os dias era por causa do curso de agronomia. Digamos assim que eu era um católico normal, um católico tradicional. Não, nenhum encontro, nenhuma missa, nenhum acontecimento, nenhuma revelação, absolutamente nada. Acho até que quem contribuiu para a minha vocação foi a minha ex-namorada. Ela? Mas por que o senhor acha? Católica como eu, morava como eu, fiel a Jesus. Ela chegou a considerar, olha, eu acho que você talvez, ou não, ela esperava que o Senhor... Nunca, nunca ela, porque afinal de contas, se tratava de discernir o que o Senhor queria para mim. Então nunca, nem ela, ela tinha essa consciência de que, se de fato é Jesus quem está chamando você, você tem que ser aquilo. Sim, sim, sim. Que coisa boa. Tchau, tchau, tchau.